A Divino Design, desde a sua abertura, se caracterizou por ter peças diferentes, inéditas e também quase que improváveis para a gente ter em casa. Hoje eu e Giovanni vamos mostrar algumas dessas peças, não é, Giovanni? Mas que fazem toda a diferença numa decoração. O charme, né, cara? Que prezem alma para dentro de casa. Marco personalidade. Eu só podia começar aqui do lado desse pinóculo. Lindo, né? Que ele é a coisa mais linda. Esse aqui para botar numa bancada, num frontão de lareira. Lindo, né? Fica lindo. Não, olhem o que ele é de lindo, gente. É uma peça muito inusitada na hora que a gente vai escolher as coisas para casa. As pessoas cada vez mais querem peças quase que exclusivas, não é, Giovanni? E que reflitam um pouco daquilo que a pessoa é dentro de casa. E que foge, carne, daquilo que a gente tem que ser tudo igual, que a gente tem que ter peças iguais. Mas eu quero parar aqui, ó, para mostrar essa peça. Porque a gente vai mostrar para vocês, ó, desde de imobiliário até peças de decoração que são diferentes. Olha o que é isso aqui. Lindo, né? Isso aqui é maravilhoso. É, essa é uma peça, é um encontro. Eu gosto também muito dessas asas. As asas, né? As casadas estão em alas. Elas instituem aquela antiga pinha. Exatamente, exatamente. E tá linda essa porcelana. Viram como a gente vai fazendo? Vai aprendendo. Quero parar aqui, ó, gente, nessa escrivaninha que eu disse para o Giovanni que eu já usaria de penteadeira, botaria o espelho na frente. Olhem o que ela é de linda, o que é uma peça super delicada, que não ocupa espaço nenhum. Tu sabe que eu gosto muito daquela proposta de tu usar uma escrivaninha dessas na sala de estar. Fica uma graça, né? Eu acho uma graça. Porque essa é uma peça que tu pode usar como aparador, como uma penteadeira, deixar largada assim na sala. Não, é cada vez mais, não é, Giovanni? As pessoas se preocupam em ter uma mesa de trabalho, porque essa questão do home office é uma grande tendência, não é? Então tu tem que ter um lugar que tu trabalhe, que tu guarda as tuas coisas. E que seja multifuncional, né? É. Eu gostei muito disso. Eu abri. Isso aqui também abre, essa parte abre como aquela. Ah, isso aqui também abre? E aqui então tu tem um espaço pra guardar folhas, papéis, canetas, até o teu note cabe aqui. Que maravilha, né? Então você não quer deixar bagunçado, guarda tudo e quando vai trabalhar abre, né? Essa é uma das nossas peças escolhidas. A terceira, gente, são essas malas que a gente, claro, que fala sempre em decoração, que lê muito sobre isso, sabe da utilidade delas numa sala, não é, Giovanni? Elas podem servir pra um apoio, elas podem servir pra guardar fotos, elas podem servir pra guardar muitas coisas. E eu gosto muito também, sabe, perto das poltronas, tu botar mantinhas. Também gosto. E eu vi numa revista, amei também, eles pegaram as três malas e botaram no lugar do criado mudo. Claro, que serve com um apoio. Fica lindo. Fica lindo. Fica um charme, né? Pra quem quer fazer uma peça diferente. Além de ser funcional, gente, porque elas abrem e a gente pode guardar alguma coisa dentro. Vamos para aqui, Giovanni? Sim. Bom, eu nem vou mostrar este aqui que eu amo, que eu sempre digo que eu tenho igual, porque a gente já mostra tantas vezes, não é? Olhem que bacana esse conjunto aqui de, podem ser mesinhas e podem ser porta-plantas. Isso é um charme, né? Que é lindo, muito bacana isso. Tu sabe que eu até vou dar uma terceira utilidade pra eles? Palca. Eu acho que tu pode até montar quase que um barzinho também, não é? Nossa, fica bem bacana. Olha que legal, gente. Essas alturas diferentes, né? Elas são vendidas em conjunto, Giovanni. Não, separadamente. Ah, separadas. Às vezes, quero duas, quero uma, a gente vende. Tá vindo outras cores também. Essa é uma grande tendência. O ferro. O ferro. O ferro. E peças multifuncionais, cara. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Não, isso aqui tá maravilhoso. Ah, essa aqui eu tenho que mostrar. Olhem aqui, ó. Essa poltrona aqui eu posso girar, porque ela é giratória. Eu posso me balançar e eu posso diminuir ela. Olhem aqui. Se não é o máximo, gente. Olha aqui, ela vira uma poltroninha pequenininha. Sim. Né? Eu não sei se eu não tenho força aqui. Não. É isso. É isso aqui, ó. Isso. Carmen, essa poltrona, ela é muito pequena. Ela tem apenas 70 centímetros. Mais que conforto. É, às vezes as pessoas olham e pensam que ela é grande, porque a casa de pedra foi muito feliz. Ela usou todo o espaço da poltrona em assento. Os bracinhos finos. Ela é maravilhosa. E olhem o charme desses bolsos laterais em couro, aonde tu bota o controle, uma revista. Lindo, né? Tem um note, né? E mais de 300 tecidos, Carmen. Tecidos assim, lindíssimos. Não, essa aqui, ó, é show. Vamos pra cá, falar de uma grande tendência que tá super em moda agora. Olhem que legal, gente. Essa técnica aqui é chamada low poly, não é, Giovanna? Linda, né? E é uma peça bem contemporânea e que fica muito bacana misturar, não é, os estilos, mas também pra quem procura pra um apartamento mais jovem, ela é incrível. E a gente vai finalizar com duas peças clássicas, mas não tanto, que são essas poltronas aqui que tem uma pegada mais clássica, ela é toda trabalhada, ela tem o captonê, mas o grande arrojo dessa poltrona é o listrado no assento, essa mistura de tecidos, né, Giovanna? Sim, Carmen, a gente faz bem essas misturas pra poder personalizar. E se tu olhar contra o espelho, a parte de trás dela também é listrada. Por quê? Porque muitas vezes a gente bota essas poltronas como aproximação. Claro! Então tu tem que se preocupar com o que ela tá mostrando atrás, né, e trazer essa irreverência, porque essa é uma peça clássica que até então era muito veludo, muito veludo. Por que não trazer um linho nela que deixa mais leve, mais contemporâneo, né? Não, é cachorro. E fora isso, gente, uma poltrona dessa é super versátil dentro de casa, porque ela pode ser usada em cabeceira de mesa, não é, as duas diferentes, ela pode ser usada como aproximação, conforme Giovanni disse, ela pode ser usada num dormitório, num hall de entrada, essa é uma poltrona que a gente tem pra vida inteira e que pode passar de geração pra geração. Sim, ela é atemporal, cara, inclusive até num lavabo, quem tem espaço pra poder botar bolsa, a pessoa botar... Imagina o tamanho que tem que ter o lavabo. A Divino fica aqui na Anitta Garibaldi, número 699, e nós esperamos você pra comprar aquele presente especial, um presente diferente, ou então pra levar um pouquinho da energia dessas coisas maravilhosas da Divino pra sua casa.